Você sabia que é possível realizar a pulverização de insumos agrícolas com a utilização de drones específicos para essa finalidade? Pois é. Atualmente os drones evoluíram a um ponto onde é possível ser aplicado em diversos segmentos, inclusive na pulverização de cultivos. A Drone Visual também trabalha com a venda dessa linha de drones, sendo o Agras T16 e o Agras T20. A principal diferença entre eles é o tamanho do tanque de pulverização, sendo 16 litros para o T16 contra 20 litros do T20. O funcionamento é o mesmo de um pulverizador costal, com a possibilidade de trocar os bicos de vazão, calibrar os equipamentos, definir o nível de vazão, tamanho da gota e muito mais. A diferença é que ao invés de estar nas costas do aplicador, estará no drone, diminuindo o risco do aplicador e aumentando a eficiência em mais de 40%. As duas versões são capazes de pulverizar até 70 hectares em um único dia de trabalho. Isso acontece devido a algumas tecnologias embarcadas no drone. Entre elas, a possibilidade de realizar um voo totalmente automático com extrema precisão posicional devido ao GPS RTK embarcado. Ou seja, o drone é capaz de manter o voo em cima da linha de plantio. Podemos citar também os refletores localizados na parte frontal para possibilitar a realização de voos noturnos, sensores de anticolisão, além de sensores capazes de identificar a elevação do solo, fazendo o drone manter sempre a mesma altura em relação à copa do cultivo que está sendo aplicado aos insumos. E caso seu objetivo não seja a aplicação de líquidos, mas sim grãos, também é possível realizar a aplicação com esses modelos de drones. Basta trocar os bicos de pulverização pelo sistema de pulverização de grãos, capaz de pulverizar até 15 kg por minuto. Esse sistema de semeadura aprimorado é projetado para o uso em uma variedade de aplicações, incluindo ressemeadura de pastagens, pulverização de fertilizantes granulares, alimentação de peixes e até o cultivo de arroz. Utilizando grãos de meio centímetro a cinco centímetros de tamanho, é possível trabalhar cerca de setenta vezes mais rápido do que o trabalho manual, melhorando efetivamente a eficiência. E aí, você sabia que é possível realizar aplicações de insumos agrícolas com a ajuda de drones? Já utiliza essa tecnologia? Comenta aí como ela está te ajudando, deixa seu like no vídeo, compartilha entre seus amigos e até uma próxima! E aí